Explica mais, vou explicar, preste atenção, vou me começar, explica mais. Agora que eu estou aqui devidamente uniformizado com a minha roupa das aulas do petróleo no Brasil, vou começar. Esse petróleo aqui deu lucro para alguém, para o nosso país, porque foi o petróleo extraído aqui do nosso país. Então você tem os royalties, o que seria os royalties? O lucro do pré-sal, então o royalties vem do inglês, o imposto real que se cobrava antes. Lógico que você não tem mais esse imposto real sendo cobrado, mas virou sinônimo então de lucro, os royalties que você tem aí. A Petrobras gera muito royalties, porque ela é uma grande empresa e tem uma riqueza gigantesca para explorar. Então você vai ter aqui, o lucro do pré-sal, como ele é dividido? 40% ficou com a União, quem é a União? Fica aí com o executivo para ele conseguir distribuir isso para todas as necessidades do país. Beleza? Os estados produtores ficam com 22,5%, os municípios produtores ficam com 30% e o restante dos estados e municípios do país vão ficar com 7,5%. Eu sou da cidade de Jaú, por exemplo. Jaú vai entrar onde? A maior parte dos estados e municípios do Brasil está aqui, fica com esses 7,5%. Você acha correta essa divisão dos estados produtores ficarem com uma quantidade de lucro maior e a maior parte do Brasil ficar com uma quantidade menor? O que você acha? Correto ou incorreto? Vamos lá, pensa aí. Prós e contras. Então eu vou dizer para você, imagino que você deve ter pensado assim, pô, deveria ter dividido esse dinheiro, esse lucro, igual para todos os estados, ou a União ter ficado com mais e administrado de acordo com as necessidades. Por que é que os estados e municípios produtores ficam com a maior quantidade do lucro do pré-sal? Vou colocar para você o exemplo corrido aqui, em 2010, no Golfo do México, Estados Unidos. Dá uma olhada nessas fotos, está vendo aí? Foi o maior vazamento de petróleo ocorrido nos Estados Unidos, um acidente ambiental gigantesco. E esse petróleo, ele vazou no mar de uma profundidade de 3 quilômetros. 3 quilômetros de profundidade, ele ficou jorrando o petróleo por mais de uma semana, até eles conseguirem estancar esse vazamento de petróleo. O que acontece aí? 3 quilômetros, imagina a pressão que esse petróleo sai, né? Você tem que descer 3 quilômetros no fundo do mar para conseguir estancar isso aí. Esse é um ponto, um ponto gravíssimo. Olha só, o pré-sal, ele está a 7 quilômetros de profundidade. Então, se houver uma falha, um vazamento, vai ser muito mais difícil eu conseguir estancar. E caso aconteça, mas tomara que isso nunca ocorra, um vazamento de grandes proporções do pré-sal, esse petróleo vai invadir os litorais, os litorais dos Estados e Municípios Produtores. Então, eles vão ter um impacto ambiental gigantesco, muito maior do que o impacto ambiental que um Estado que não é litorâneo vai sofrer, ou de um Estado que não está na beira do pré-sal vai sofrer. Então, qual é a lógica? Esses Estados e Municípios Produtores ficam com uma maior quantidade, eles guardam esse dinheiro, caso ocorra algum grande impacto ambiental, vai sanando toda a dificuldade ambiental que eles tenham. Então, eles vão ter maiores impactos ambientais. A praia deles, onde você tem muita extração de petróleo, ela vai ser menos utilizada para turismo. Então, isso vai fazer com que você tenha as pessoas que dependem do turismo, ganhem menos dinheiro. Então, vai acontecer o quê? Eles vão ter mais dinheiro para distribuir essa renda para a população. Tudo bem? Qual é o problema grave? A gente mora no Brasil, né, galera? E um dos Estados que mais ganhou dinheiro com o pré-sal foi o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro já é um Estado que está muito, muito endividado. O que foi feito com todo esse dinheiro do pré-sal? Preciso responder para você. Ou você vai lembrar da corrupção e os governantes do Rio de Janeiro estão presos e vários escândalos de corrupção. Nós temos um problema grave. Foi pensado de uma maneira correta. Porque os impactos ambientais vão ocorrer em maior quantidade. Onde? Onde você tem a extração do petróleo. Só que aí os políticos fizeram que tudo isso desse errado. Você pega aí e esquece da lógica. Que era para você guardar caso ocorra um impacto ambiental ou tentar sanar as coisas ambientais que possam dar erradas aí. Não deu. Então, lembra, nos Estados Unidos em 2010, a 3 quilômetros, um grande vazamento de petróleo provocou um grande desastre ambiental. A 7 quilômetros de profundidade, como é o pré-sal, caso ocorra, mas tomara que isso nunca aconteça, você vai ter um impacto ainda maior. Belezeira? É dessa maneira, então, que vai ser distribuído os royalties do pré-sal. Mas vamos lá. A próxima aula agora, que a gente vai ver, é sobre uma questão importantíssima. Privatiza ou não privatiza a Petrobras? Qual a sua opinião? Segue a gente aí, que a gente já vai ver os prós e contras, benefícios, questões positivas e negativas desse fato, dessa discussão tão importante nos últimos tempos. Privatiza ou não privatiza a Petrobras? Vai lá. Pensa aí. Segue a gente. Explica mais, explica mais, explica mais, explica mais.